Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Tunelada Gaming com 1000KD por FPS aqui pra vocês. E hoje galera, é Jogando Full Crawl na série OSTENTAÇÃO FORA DO NORMAL QUE TEM CRAW NÃO COMPRA CRAW OSTENTAÇÃO FORA DO NORMAL QUE TEM CRAW NÃO COMPRA CRAW OSTENTAÇÃO FORA DO NORMAL QUE TEM CRAW NÃO COMPRA CRAW Caralho Deu outro ali ó Deu outro zafadinho rapaz Uh! E vamo que vamo aqui no trailer park Um dos mapas mais massa que eu acho nesse jogo Com dois de ping contra os caras de quatro de ping Foda pra caralho hein moleque Mas vamo que vamo Então Esse... Esse... Esse gameplay é oferecimento da Level Up Que oferece esse jogo De graça para os players E esse equipamento pra mim trazer gameplay Pra vocês Beleza? Nunca mais trouxe vídeo comentado assim Tava com saudade E também não Porque é complicado trazer vídeos comentado É... Como eu não to jogando muito ó Fez como antes É complicado sim, ta ligado? Ai! Ai sim hein Dozeiro nato Eu gosto desse dozeiro Que é até assim ó Doze tipo... Remington É... As... Aspas foda Aspas Spas rapaz Que aspas Pujar no cangote assim ó Já pulo no cangote Essa arma Falar a verdade Eu não sei jogar com essa arma É... Muito sábio Eu não sei jogar com essa arma cara Vou até botar essa mira aqui Telescoptada Mas eu não sei jogar muito com essa arma cara Juro a vocês É... Pode me dar essa arma aí dez vezes cara Eu sei jogar mais com a... 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 A escaragar normal Sem ser a de crawl Já essa aqui eu não sei jogar com ela Definitivamente galera Sério Tem pessoas que pensam que é brincadeira Mas eu não sei jogar com elas véi Não sei porque Mas eu não sei jogar com elas Vou fugir aqui ó Eu vou ligar bolas ó Aventar que eu estou com colete de crawl Não é estoura tão rápido quanto os capacetes Mas é alguma coisinha né cara Pelo menos o cara não fica sem life E os cara vão vir aqui ó Vão vir aqui bolado Já estou percebendo aqui ó Já estou já Na moratagem No custo dos benefícios Tá de camper rapá Uh! Os cara só camperando Só de boa O bagulho E vamos pelo outro canto cara Eu quando eu vejo que a galera está indo Só por ali Só por ali Só por ali Eu vou por outro véi Cara eu estou sem roteiro Estou sem nada Estou falando o que eu tenho Na minha meta aqui para falar Não estou jogando no máximo Porque porra Eu não me acostumo mais a jogar no máximo Este jogo cara Só aumentei a resolução do jogo só Mas os gráficos continuam o mesmo Eu não gosto Tá ligado? Eu não gosto Porque fica muito detalhe na tela Fica muito detalhe na tela Tá ligado? Prefiro assim Jogar assim ó No mínimo No mínimo não Tudo no médio E tiro Shardas Se é que me entendo Vou pegar aqui tudo por trás ó Safadinho ali Camperando rapá Por aqui agora pela base deles Marotagem Escutei os passos do inimigo Outra aqui Ah o mesmo cara E morri para aquele cara Tonelada like a bolas Aqui no Trailer Park de Team Jet Messing Na série Full Crawl Ó o meme galera Puta que parral mano Como é que eu erro Um moi de tiro desse cara Eu estou dizendo Eu sou ruim com essa arma cara Sei que porra é isso não bicho Agora me da uma type aí Me da uma type Para me jogar essa porra aí Vê se eu não jogo O cara poupa é base Puta life day 3 barra 5 Aí sim é nóis É nóis Vamo lá Like a bolas aqui no trailer park Foda-se Eu vou botar base todinha Pra te dar munição Beleza Cris Ô Fuzileiro Dá munição Fuzileiro Ô Fuzileiro Ô Ô Fuzileiro Fuzileiro Ô Fuzileiro Ô Prefare louco Prefare louco Prefare louco Toneladinha Cadê tu cara? Chega? Aqui De perto assim eu voo Do na hora Cara Agora falta da munição pra mim Né velho Agora eu não tenho como votar Fico por aqui ó Granada de calma Aí serve também Que vamo nessa bagaça Ele chove Opa Já to pegando a manha da escaragá Hein? Primeira partida do dia Tô jogando super mal Me desculpe se eu to jogando mal Mas é a primeira partida do dia E vamo que vamo nessa bagaça O cara ta aqui em cima Marotai Campeão rapaz Ah Ta na base Na base dos inimigos Olha que lindo cara Com gráfico Mais ou menos Com Tudo aí Beleza Tira até o serrilhado Mas é como eu disse Eu não prefiro jogar no mínimo No mínimo possível Porque fica melhor cara Pra trocar tiro e tudo mais Eu acho né cara Cada um tem sua opção Eita Travou Fui tudo agora Vele Agora Agora eu vi travando Pra voltar aqui Matei e volta Oh Ih Travou de novo Em Acho que é a resolução Que eu não to acostumado Cara Como eu disse eu prefiro a resolução Mais baixa do que Opa cara Varadinha ali no pneu Ah O cara ta lá Atrás de camper De campeão Vou descer aqui ó Marotagem Red shoves ali no sniper O cara aqui ó E vou voltar né Quando eu sou maroto Sou marotamente boys Tá aqui Ai Caraculas Ai Morri Até que fio o tonelada morreu E é isso aí galera Vamos lá para os abraços Sobe Games Rodrigo Caí Zem Snow Hike Lucas Adriano Ana Raduquili Hahahaha Desculpa Ana Ítalo Martins João Clã do Um abraço pro clã dos The Avengers Lucas Alfredos Hidi Cleidon Guilhermes Fernandes Maicon Vestelon Ghost Dozeiro Xtreme BR Christian Lucas João Pedro 178 Alex Otal Vinicius Games De novo Porra Vinicius De novo RCK 397 Jimmy Page Aquele viado do clã Capitão Delay Proil Felipe Panda Zoeiros Próximo Próximo vídeo eu mando mais abraço Beleza galera Não se preocupem que eu vou mandar o resto dos abraços que pediram abraço pra caralho E agora eu vou mandar Leca bolas Foi um headshot ali ó Foi outro aqui ó Marotamento Ah Joga granada na veia Velho Na senhora sua mãe Ai Cadê o cara lá Jogou granada em mim Cadê esse filho da puta Cadê esse filho da puta que jogou granada em mim Apareça Cê é homem seu filho da mãe Cê é homem seu filho da mãe Cê é homem seu filho da mãe Ó Me dá life médio Porra Medio que aqui você serve pra dosar vei Eita Eita Aí ó 29 barra 9 É um frag muito lixo pra o cara que tá descucral Mas como eu disse Eu não sei jogar descalagar cara Tem jeito que sabe Eu não sei Ah Tomar no Granada Cara É ser sincero É uma pessoa ser sincera Tá ligado Deixa eu jogar descalagar e pronto Velho Tá ligado Não sei mesmo Definitivamente Olha isso cara Puta que pariu Eu sou muito ruim velho Vou pegar esse cara agora velho Se liga só Ah filho da puta Aí fica pra não moleque Ah morreu Mas de boa galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se você gostou mais ainda Se inscreva no canal Pra ter vídeos como esse Que eu trago Vou trazer mais Fucral Com as novas armas agora Que não tem as velhas mais Eu to finalizando as velhas com esse vídeo Beleza Espero que você tenha gostado Então é isso ai galera Esse oferecimento a level up Esse vídeo É ele que fornece esses equipamentos Pra me trazer gameplay pra vocês Beleza Um grande abraço Fique com Deus e até mais Até o próximo vídeo Eu te amo também Damiano e Karazalvi Fui Até o próximo vídeo É isso Rodrigo e Karo Beleza Nós Galera Se você gostou Deixe seu like Se você gostou mais ainda Se inscreve no canal Pra ter atualizações Todos os dias de vídeos Ok? Então fique com Deus E até mais E até mais